Fala, Didi. Fala, pai. Como é o time dos caras de hoje, irmão? Olha, já vi eles jogarem algumas vezes. Não é o bicho. Não é o bicho. Pô, a gente precisa ganhar. Esse jogo tá valendo... Relaxa, pô. Tô no teu time. Relaxa. Tá nervoso por quê, pô? Tem eu e o goleiro no teu time, hein? Relaxa. Desde semana passada tava sentindo a panturna melhorou? Pior que não, pô. Tô sentindo ainda. Tô sentindo. Mas vamos ver hoje, né, pô? Vamos ver. Ô, Didi, tá mal da panturna? Sim, tô sentindo, cara. Faz umas duas semanas já. Cara, é o seguinte. Então aqui, ó. Tem uma cura pra ti. Aqui, ó. Tomadinha, papai, ó. Fisioforte. Diferenciada, papai, né? Não, essa aqui passou, curou a dor. Sério, pai? Cara, essa aqui é melhor. Sabe aquela do peixe boi lá que o cara pula nas facas lá? Sei, sei. Cara, é melhor daquelas lá. Melhor que a nossa. Não, não. Pai, essa aqui, ó. Essa aqui, 25 reais, tá? E essa aqui, ó, 50. 50. Só que essa aqui passou, pai. A dor sai na hora. Sai na hora mesmo. Não, não. Pode correr o jogo inteiro que não vai sentir. Essa aqui já demora mais uns dias, né, cara? Mas seguinte, 25 e 50. Comprando as duas te faço 75. Só que, assim, ó. Essa aqui é brasileira, né? De 25, né? Sim, sim. Então ela tem coisas naturais aqui do Brasil, né? Já essa aqui que é premium, pai. Ela tem essência de neve, né? Não, tu vê essa aí, não. Dá congelada na panturra aquela, né? Boa, sai na hora. Sai na hora, né? Na hora, na hora. Não, né? Vê essa aqui então. Essa de 50. Vai correr o jogo inteiro aí. Prêmio? Não, tá louco. Pô, pode passar aí. Pô, pode passar. Pô, pode passar. Pô. Pô. Pô, aí sim, Buleiro. Já tô sentindo gelar, hein? É boa mesmo essa pomada, pai. Pô, aí. Essa aí é de fora da Europa, né? E outra. Eu tenho um contato lá da Europa que me fornece. Só eu que vendo essas pomadas aqui. Pô, muito mais. Cara, isso aí é boa pra todas as idades, pai. Pô, já tô sentindo a neve, hein? Hoje vou pontuar, pô. Também, cara. Serve pro teu pai, pro teu avô. Cara, é boa. É panturrilha, coluna. Cara, tudo, tudo, tudo. Essa aí é postera. Cara, vamos precisar só me chamar aí. Hoje não vai ter pra ninguém. Não. E espalha pra galera aí. Que eu tô chamada aí, né? Pode chamar. Deixa eu ir. Ai, 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 ai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu quero pomada, boleiro. Não consegui nem dar um pique. Aqui é pomada, cara. A pomada é boa. Que bom, boleiro. Não consegui nem entrar em campo direito. Tá doendo muito? Tá muito, muito, boleiro. Tá, tá. Calma, 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 cara. Eu tenho outra pomada lá. Não, não, boleiro. Eu quero meu dinheiro de volta. Eu quero meu dinheiro de volta. Cara, eu tenho a cara do peixe boi. Não quero. Aquela lá eu te faço quarenta. Quarentinha aquela, tá? Quarenta, boleiro. Eu quero meu dinheiro de volta. O que é isso? Eu não consegui nem correr. Eu não vou fazer coisa, cara. Salve, gurizada. Salve, gurizada. Mano, trouxe dinheiro. Acabei de chegar de São Paulo. Só kit pesado. Peça da Globo, hein, papai. Vem comigo. Fala, papai. Fala pra mim. O que que tu tá precisando? Cara, não. Eu tô de boa. Eu não preciso de nada aí. Tranquilo. Também, tô tranquilo. Eu não precisava. Agora tu vai ver as peças mais relíquias da Europa. Estouradas. Estouradas. Só peça exclusiva. Coisa linda, hein. Deixa eu procurar uma aqui pra vocês. Pega essa aqui da NBA. 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 Mas o Paris tem time de basquete, hein? Tem, né? Agora tem, né? Agora tem. Claro, essa aí é tão quente que nem os jogadores sabem que vão ter. Só eu tenho protótipo. Ah, o Paris vai fazer o time de basquete? Vai, né? Pô. É. Tá, o que que tu tem mais aí? Cara, o que que tu tem mais aí? O que que tu tem mais aí? Didi, tem uma peça aqui exclusiva raríssima, mano. Dá uma olhada. Pô, bonita isso aí, hein. Essa é minha Gold do Lakers, mano. Só pra quem sentou na primeira fila. Minha Gold do Lakers? Edição comemorativa. Peça raríssima. Cara, tem duas no Brasil. E uma tá comigo. E tu tem uma coisa de futebol aí? Tem, claro que eu tenho. Claro que eu tenho futebol organizada. Vocês acham que eu tô de bobeira? Essa aqui é do meu acerto pessoal. Ganhei de cebola. Cebola? O Gil, pô. Gil? Gil cebola, parça do Ney, meio parça. Ah, tá, tá, tá. Pô, que é parceiro dele? Pô, muito, né? Olha essa... Pô, Ney mar, rapaz. Ó, Gil. O Gil trouxe essa aí. Cara, essa aí de jogo. Ganhei depois do jogo. Muito boa, né? Pode ser sua. E quantas tem? Cara, posso te fazer uma no boleto ou se tu pegar mais que uma eu faço no cartão. No cartão quantas vezes? Cara, duas dá pra fazer. Isso é bom, né? Claro, pô. Tá, de repente... É alguma coisa que eu tenho. É alguma coisa que eu tenho. Tem, para que eu tenho. Cara, tem o artigo mais raro da minha bolsa aqui, ó. Essa é jamais vista. Autografada. 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 Pô. Tá, mas... Te liga. Mas... Cara, esse é amigo do nosso time, hein? Cara, esse autógrafo que é meu. Ei, pai. Mano, tem um perfume pra emprestar, hein? Vai, irmão. Não tenho, viu? Acabou ontem. Mas esqueci de comprar, pô. Não sei. Fala, rapaziada. Ô, 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 ô. Ô, ô, ô. Ô, 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 ô. Pô, não veio jogar? Cara, tava numa reunião de negócios e não consegui vir pro jogo. Ah, que vídeo. É o seguinte, vi vocês falando de perfume. Aham. O que é, pai? Isso aqui não é nem o One Million, é o Two Million. Two Million. Cara, diferente. Pois é, é diferente. O frasco mesmo. Não, não. O frasco é o mesmo. É só a essência que é a mesma. Ah, não. O importante é a essência, né? É. Aqui, ó. Pai, cremezinho Angel Mugler. Esse aqui é top. Só jogador usa. Pra jogador? Vendo muito pra jogador, né? Vendo muito. Pô, isso é bom, hein? É bom? Demais? Pai. Isso aí é diferente. Pai, e esse aqui, ó. Esse aqui é pra viagem internacional. Pra viagem? Esse aqui dura 72 horas. 72 horas? Isso. Não, não. Esse é diferente. Diferente. Não, não, não. Só produto bom. E seguinte, deixa eu pedir pra vocês aí. Cara, deixa eu ver isso aqui. Tá ganhando quanto por mês? Ah, tá bom? Tá bom? Tá bom? Cara, estão afim de fazer uma renda extra? Gostaria. É. Ah, super bom. Eu tô tirando aí na base de 2.500 por semana. Semana? Boa. Só pros perfume. Mas perfume é bom mesmo. Perfume é bom. É bom? Não, eu já tô efetivado, né? Já sou o pin gold premium da empresa. É mesmo? Sim, sim, sim. Não, tô no topo. Boa. Cara, é o seguinte. Leva. Leva. Experimenta. Você lá também? Experimenta. Vê com a família. Depois a gente acerta. Vocês vão gostar. E depois, outra. Eu já vou pegar um kitzinho pra vocês. Você já oferece e já vende também. Tá? Sim, não, não. Eu vou pegar um kit. Pega a minha caixa. Pega a minha caixa. Fica aí. Já vende pra galera. Já vende pra galera. Depois a gente vai subindo aí, tá? Tá? Beleza, beleza. Ô, jogão hoje aí, rapaziada. Fazia tempo que eu não corria tanto assim, hein? Nossa, jogão pegado, pô. Fazia tempo que não dava o jogo pegado assim. Pegado, pegado, pô. Poxa, vai me dar uma fome, hein? Uma fome. Boa, gente. Vamos pedir um negocinho ali, né? Boa, boa, boa. Seguinte, falar em fome aqui, ó. Já não marca nada pro fim de semana. Já tem compromisso comigo. Aqui, ó. Janta lá do time do bairro. A gente tá reformando o campo, quer botar um gramado novo lá. Aí, ó papai, quero contar com a ajuda de vocês, né? Vamos lá ajudar. A gente quer jogar os campeonatos, fazer a escolinha do bairro. Aqui, ó. 50 pilinha, pai. Massa, galeto, saladinha, suco liberado. E tang ainda. E aqui, ó. Olha aqui, ó. Primeiro prêmio, uma TV 14 e uma parabólica. Segundo prêmio, uma Monark, 21 marcha. E aqui, terceiro prêmio, play 1 com 2 memory card, pai. Aí que tem bolo, daí cesta de fruta. Pô, eu quero esse ali ainda. Pô, seguinte. Aqui, ó. 50 pilinha, o ingresso da janta. Tá. Já, já, já oferece lá, ó. Pra família, pra mulher, né? Ué, vou ajudar lá, né? Vou deixar o gramadinho legal lá do canto. Eu sei, sim. Seguinte. 5 pilinha é só o número da rifa. Dá pra comprar vários. Pô, tá valendo. Tá valendo. Se quiser, dá pra levar tudo aqui, ó papai. 5 pilinha aqui, ó. Só 5 pilinha. Tá, assim, moleque. Se fizer 2 números de rifa por 10, eu levo. Ele é o ingresso também. Não, mas isso aqui é quebrar, né? Não, não. Isso aqui é me dar calote, né? Não, calote. Não, 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 não. Aí eu venho aqui pra oferecer aqui pra ajudar lá meu bairro. Lá vocês vão sair, sempre vão sair, cara. Não vou, boleiro. Deixa eu oferecer pra botar galera. E outra, vocês nunca foram na minha janta lá também. Mas como que... Ah, sai daí. Todo jogo, o boleiro vendendo rifa e janta. Mas nunca vi fazer em nada naquele campo. Pelo visto, vamos botar o gramado do Bernabéu lá. Pelo valor que é, né? É verdade. Vamos ver mais uma, hein? Fala bizarrada aí, colegreiro. Tá bom? Fica. E tem uma chuteira aí pra me emprestar? Esqueceu, pai. Esqueci. O que? O que? O brinque, o brinque. O que? Ah, mas daí tu não vai jogar? Não, não. Mas se tu ficar com ela, pode jogar. Eu não jogo. Ah, eu me interesso sim. Esse moletomzinho aí é teu? É mesmo, é meu. Ela fez um brinque aí. Olha aí. Feito. Pode ser aqui. Fechou. Fica assistindo dele. Fica assistindo dele. Fica assistindo dele. Fica assistindo. Fechou, você teria a bala aí, pai? Olha, mais cara com o moletom lá, cara. Me bebeu, hein? Boa. Ah, espelada. Uma bola pra aquecer. A bola do time não tava contigo? Não, cara. Não ficou com o Diddy. Ô Diddy. Ô Diddy, ô Diddy. Olha, pai. Cadê a bola do time aí? Ah, fiz um brinque. Vendi pros caras do outro horário. Como assim cara? Vendeu a bola do time? Pô, os caras tavam sem bola. Teu tava precisando de um celular. Ah, mas tu tá sempre nesses brinques aí, Didi. Para com isso aí, cara. Não, pô, eles tinham 11.00 no vídeo, hein, pô. Ah, tá louco, cara. Toda hora nisso aí. Aí, ó, meu. Vai dar horário aí e os caras não apareceram, cara. Ah, sacanagem, cara. Aí, ó. Viemos aí à toa, cara. Pô, de vez de avisar que não ia conseguir vir, né, cara? Mas foi o Didi que marcou esse jogo, não foi? Foi o Didi que marcou. Foi sim. Ô, Didi! E aí, meu? Cadê os caras do outro time pra jogar? Pô, gurizada. Os caras do outro horário ali estavam sem time. Aí, fiz um brinque com o time que ia jogar com nós aí. Esqueci de avisar. Ô, Didi, aí não, né, cara? Ó, esqueci. Ah, ah, não, mas não tá. Ó, foi isso. Ô, Didi, preciso emagrecer, cara. Aí, Natal, Réveillon, aí, fim de ano, estraponei, cara. Engordei demais. Preciso dar uma enxugada aí, cara. Vou procurar uma academia aí e vou focar, vou focar. Que academia, boleiro? Vai perder teu tempo em academia? Eu tenho a solução pra ti, pô. Olha aqui, ó. Shake X, boleiro. Shake X, boleiro. Shake X, boleiro. Ô, Didi, mas esse shake aqui faz efeito mesmo? Boleiro, olha pra mim, pô. Olha pra mim. Não me vê dentro de campo, flutuando? É isso aí, pô. Ó, em vez de tu tomar café, almoçar e jantar, toma esse aqui por uma semana. Tu vai ver que tu vai baixar e tu vai se sentir outra pessoa, pô. Outra pessoa. Confia, confia. Não, não. Sou show de bola. Eu vou levar, então eu vou tomar, Didi. Você manda peito ou me fala? Tá, beleza. Fala, papai. Fala, boleiro. Certo, Didi? Tranquilo, né? Esse aqui funciona, Didi. Para te valer. O que é que é teu? Segura, né, Didi? Sou eu, boleiro. Boleiro? Ah, tomei demais isso aí. Até o cabelo caiu. Os caras estavam com sede hoje e tomaram tudo a cerveja da quadra, cara. Tá louco, não sobrou uma pra gente. Tá louco? Ei, não seja por isso, cruzada. Aqui, ó. Três latão por dez. Mas tá vendendo cerveja, Didi? Pô, fiz brinco com o cara da quadra. Só no Miguel, só no Miguel. Que que é isso, legele? Só no Miguel, só no Miguel. Que que é isso, legele? É o que, papai? Oi, baixa a bola, juvenil. E deixado o teu caô. Jogar-se aonde, hein? Respeito que pode chegar aonde.